curso também, mas como é que tem você, Luiz, visto as aulas, assim, depois, pelo YouTube ou pelo LinkedIn? Não, eu tô colocando pelo YouTube, né? Eu tenho entrado lá na plataforma, e aí lá na plataforma eu sou direcionado para o YouTube, mas também dá para assistir pela plataforma, né, não precisa ser redirecionado. Tô assistindo toda terça-feira, pastor. Aí, na segunda-feira, faço o curso de aliança, hoje foi reagendada a aula, hoje eu pude estar participando ao vivo. Legal. Fazendo as atividades lá e lendo o conteúdo também que tem na plataforma, que tá bem legal. Beleza, mas tipo, aula pelo YouTube interage, dá para entender, compreende, assim, o conteúdo? O que você me diz? Tá muito boa, viu? Pelas aulas que eu assisto, assim, EAD, tá muito boa, pastor, tá bem? Tá bom. O conteúdo tá bem. Então tá. Reginaldo, beleza? Como é que tão? Flávio? Joia? Eu só quis ouvir assim para a gente entender, né? Eu acho que, então, vou manter esses vídeos lá, então. Tá bem? Bom, hoje, a gente vai trabalhar aí a questão da capelania e a Bíblia, né? É lógico que não dá com a capelania cristã, não trabalhar com a Bíblia, não tem como, né? O nosso viés de compreender a natureza humana, o atendimento, o aconselhamento, sempre é através da Bíblia. Por isso que eu acho, pensando, né? No formato desse curso, a gente tem que trazer esse entendimento. Agora, é lógico, nossa, eu vou aprender a Bíblia inteira nesse curso, lógico que não, né? No final, pode ter um apêndice aí de alguns temas, por exemplo, encontrando conforto na Bíblia, né? Aí, isso aí a gente cola de, pode fazer um recorte, né? De alguma, de algum material, como arrumar, como encontrar conforto na Bíblia, algumas passagens, é como falar, sei lá, com uma pessoa que está sem esperança, aí a gente também tem, né? Pode fazer um apêndice com esse material, é tranquilo. Para subsídios, né? É lógico que a vivência, a experiência, a gente vai adquirindo e aí, conforme a gente vai aperfeiçoando, vai vai estudando e vai aprofundando na Bíblia e no exercício, né? Da atividade, também a gente vai ficando mais tranquilo quanto a isso, né? A ponto de próprio Espírito Santo, que é assim diz, né? Diz lá atrás, que ele mesmo faz com que a gente lembre aquilo que deve ser dito, tá bem? Então, o objetivo, os objetivos aqui para essa aula, tá aparecendo, né? A apresentação tá tranquila aí, né? É compreender sobre a liberdade do uso da Bíblia. Nós podemos, sim, usar a Bíblia. Aqui no Brasil, é diferente de alguns países por aí, que é proibido andar com a Bíblia, né? Mostrando ali que a nossa regra de fé, prática, a nossa crença, ela é através da Bíblia. E aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem essa liberdade. Inclusive, lá na frente, mais uma vez, vou mostrar a lei, como que isso aí é embasado para nós. É lógico que sem confrontar, nunca, nós somos melhores que ninguém, assim, né? Não é esse o interesse, mas a gente tem que entender também que a gente tem essa liberdade do uso da Bíblia. E depois, rapidamente também, analisar pelo menos dois métodos, um ou dois ou três métodos, não me lembro, de interpretação da Bíblia. Analisar alguns métodos, como que eu faço, como que eu trabalho. Puxa vida, eu vou ter que agora ser um exegeta, uma pessoa que interpreta. Não, não é isso. É, mais uma vez, eu reforço. A gente pode arrumar um material de apêndice, no final do curso, para nós, né? Irmos e ver alguns assuntos, alguns temas, onde que a gente encontra na Bíblia. E aqui, é lógico, a gente vai passar bem superficial, mas também tem um estudo de caso que muitas vezes a gente usa e que não tem nada a ver, né? Tá? Então, trouxe um estudo de caso também para essa nossa aula. Então, também entender a respeito da confissão de fé, aquilo que é inegociável. A minha fé, a sua fé é inegociável. Eu já fui nessa turma que eu trouxe um caso que a pessoa, assim, ela chegou, eu conhecendo ela, tudo, uma mulher, e falou, é, esse negócio de submissão feminina, que não sei o quê, não sei o quê e tal, e você não entende, não aceita e tal. Olha, realmente, não dá para a gente discutir ou falar a respeito, porque, primeiro, que aqui não é ambiente, e depois você não vai entender nunca, conhecendo a pessoa. Mas, pois, é, não, é inegociável. Não tem jeito. A Bíblia, ela ensina assim e acabou. Ah, mas só vocês é que são salvos, só vocês, esse evangélico, é que são salvos. Pois é, se a Bíblia diz isso, primeiro, a gente tem a liberdade de usar a Bíblia, eu entendo a Bíblia, e a minha fé, ela é inegociável, não tem jeito. Ah, é isso aqui, acabou. Então, a gente também vai dissertar, lógico, não é aprofundando, né, que uma aula teria que ser uma aula para cada tópico desse, pelo menos. Você tem ideia, a gente tem um curso na igreja que chama interpretação bíblica, eu, inclusive, dou esse curso, mas são oito ou dez, doze módulos, alguma coisa assim. Então, para ver como que é bem aprofundado mesmo o assunto, e ainda a gente não esgota que não é esse o interesse, tá bem? Então, vamos lá. Hoje, a gente vai trabalhar que, a respeito, justamente, da Bíblia, né? Que o capelão, ele, poxa, a nossa ferramenta, ou a mais importante, justamente, é a Bíblia. Só tem lugar que, às vezes, as pessoas discordam, nem eu disse, poxa, só vocês, só vocês, mas a gente tem essa liberdade aqui no Brasil. A gente pode, né, exercer o direito, e é garantido o direito de nós exercermos, né? Tanto que a nossa igreja, ali, ela tá numa localização muito privilegiada, por quê? Justamente, poxa, para as pessoas verem, para as pessoas passarem, para quem vem de condução, aplicativo de carro, sabe que ali tem, e ali são pessoas que se reúnem, que professam a fé em Cristo Jesus, acreditam, crêem em Deus. Então, aqui, é, tem, total liberdade, né? E outras religiões também, tem total liberdade, isso não é só cristão, ou católico, tal, todas as religiões, tá? E agora, para nós, a gente tem que entender, justamente, é, que, por ser amparado, mesmo que nos confrontem, a gente não pode abrir mão da nossa fé, isso é, não dá, é inegociável, você vai ouvir muito eu dizer isso, que há questões inegociáveis, mas, por ser um direito adquirido, e a pessoa vem confrontar, poxa, tá bem, é você aí, eu aqui, né, sem, tipo, abrir, é, discussões acaloradas no ambiente e tal, é, não é que a pessoa lá tenha razão, não é isso, mas, é, como é assegurado a pessoa também ter a sua religião, é, a gente não pode confrontar, ah, mas aí, o Estado é laico, né, o Estado é laico, não pode ter uma religião, não, não tem religião, por o Estado ser laico, não é que o Estado, ele, ele não tenha religião, mas, sim, é aberto para todas as religiões, o Estado, em si, ele não funde com uma religião, assim como é a Inglaterra, o Vaticano, eles não se fundem, né, mas, ele é laico, então, todo mundo pode professar a sua fé, todo mundo, né, todas as pessoas podem professar a sua fé, e aí, a gente vai trabalhar bastante a questão do método de interpretação, por quê? Há locais que a gente não pode usar alguns termos, peraí, mas, então, na interpretação bíblica, como é que faz? Não, alguns termos em algumas localizações onde a gente está trabalhando, onde a gente está ali exercendo, né, a atividade de capelania, não seria interessante, né, a gente está usando algumas palavras, até porque a própria escritura, a Bíblia, ela tem várias versões, versões, hoje, aqui no Brasil, é comum, tem versão demais, assim, né, que a gente pode mudar, né, uma versão para outra, e a Bíblia, ela não vai, de forma alguma, alguma, a escritura, na sua essência, ela não vai, de forma alguma, ser ferida, tá bem? Eu estou tentando lembrar algumas passagens aqui, onde que versões, elas mudam, troca-se a palavra, que seria sinônimo, mas eu não estou conseguindo, mas a gente vai trabalhando aí, vai trazer, tá bem? Alguns exemplos, muito bem, então, os da Bíblia na capelania aí, você veja só, quando a gente vai exercer essa atividade, é muito importante que toda a nossa meditação, toda a nossa explanação, o sermão, as palestras educativas, tá aí escrito, né, quando a gente vai prestar alguma assistência aí pro preso, pro enfermo, tudo no aconselhamento, que nós já tivemos aula de aconselhamento, tudo nós vamos nos embasar na Bíblia. Vou trazer aqui um exemplo de hoje, se me permite. Então, poxa, o texto seria, aqui, gente, não é que ninguém é melhor do que ninguém, não, se der oportunidade pra cada um de nós, a gente consegue, né? A gente consegue. É o texto, é, provérbios, né? O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Eu tô olhando no celular aqui, tá bem? Coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Tá, então, eu não falei esse versículo, eu só disse o seguinte, quantos lados tem a bola? Aí, quando a gente era moleque, criança, a bola tem dois lados. Pois é, a bola tem dois lados, tem o lado de fora e o lado de dentro, porque se ela é redonda, ela não tem lado, né? Mas tem o lado de dentro e o lado de fora. Pois é, assim somos nós. Nós temos o lado externo, que é esse físico, isso tudo aqui, e tem o nosso lado interno, que são as questões emocionais, o psique, o espírito e tal. Tá bom? Então, nós temos, vamos só separar em dois, o lado de dentro e o lado de fora. Se o lado de dentro tá bom, o lado de fora vai tá bom também. E aqui, eu trouxe um link dizendo o seguinte, olha, o coração alegre, ele é bom remédio. E como a gente busca um coração alegre? Procurar fazer atividades prazerosas, tal, 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 e dentre essas atividades prazerosas é ter um relacionamento com Deus. Tendo esse relacionamento com Deus, dando essa oportunidade pra si mesmo, né? Se abrir com Deus e tudo mais, tarará, tarará. Poxa, tá, mas e o espírito abatido, por que que faz secar os ossos? Pois é. Se você não tem essa ligação com Deus, essas atividades prazerosas, tal, você vai ficando ressequido. Então, o seu lado de fora vai ficar ruim também. E aí, foi desenrolando, desenrolando, e aí, ó, quando você se sentir abatido, volta o seu pensamento a Deus, com certeza terá sucesso, pois sentirá um certo alívio diante de qualquer situação. Lógico, não foi só isso, mas só pra entender que não é que eu fui buscar na Bíblia algo, ou melhor, pensei numa coisa e vou ver o que encaixa. Pensei num assunto e vou ver o que encaixa. Não. Poxa, esse versículo aqui fala da tendência humana de somatizar as doenças. Então, se o coração tá alegre, quem que dá essa oportunidade pra gente ter um coração alegre, além de ter as atividades prazerosas, os exercícios físicos, passeio e tudo mais. Poxa, aí eu mesmo posso fazer, mas e por que não colocar Deus nesses projetos? Então, aí encaixa Deus. E todas as reflexões que a gente traz é oportunizando o ser humano a conhecer e se aproximar de Deus. Aí, se de repente, a parte, alguém chega e fala, poxa, tô vendo que você tá falando de Deus e eu gostei da... Ah, não, então. Mas é o seguinte, agora, pra você entender melhor, aí no pessoal, né? A gente vai, no pessoal, se a pessoa vem curiosa, querendo saber melhor sobre o assunto, é tudo da Bíblia. Ou se ela vem confrontar ali, pessoalmente e tal, também é tudo da Bíblia. A gente não pode tirar em nada as nossas reflexões, as nossas atitudes, a nossa postura daquilo que a Bíblia traz. Então, aqui é um exemplo que eu quis dar, né? Do que foi feito hoje, por conta da fresquinha na cabeça ainda, né? E aí, então, a gente traz um verso da Bíblia, uma reflexão, um versículo da Bíblia, pra poder trazer pra vida e aplicar. Qual é a aplicação desse versículo? Pois é, essa oportunidade que você tem, tal, de estar com Deus e abrir o seu coração, sua mente a Deus. Tá certo, gente? Então, isso também é inegociável. Ah, mas eu posso falar de Aristóteles lá? Poxa, pode. Pode. Poxa, porque o pensamento do cara era esse, mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Pode ser. A gente é inegociável a questão da gente se pautar na Bíblia Sagrada. Eu costumo dizer o seguinte, né? Tá reclamando? Vai reclamar com Deus, que a Bíblia, Deus é que trouxe pra nós, né? E vai reclamar com Deus, não reclama comigo, não. Não sei, não. Só sei que é isso, né? Tá bem, gente? E aí, nessa próxima apresentação, é justamente a questão da gente estar embasado e ter o direito assegurado. Entenda bem? Aqui não tá falando a liberdade de crença do evangélico, a liberdade de crença do católico ou qualquer outra religião ou fundamentação aí, tá? É a liberdade de crença, é um direito, artigo 5º. Depois, se quiser, tem na internet a Constituição ou quer pegar essa imagem, eu coloco no grupo e tal, justamente porque é inviolável e assegurado, culto religioso e garantido na forma da lei. Tanto o local quanto as liturgias. Há um respeito. Tá bom, então quer dizer que eu vou chegar no hospital e vou fazer um culto lá dentro? Não. Não pode. Desde, entenda bem, desde que você chega lá e fala, não, aqui ó, tá assegurado. Não é assim. O atendimento e dentro do projeto de capelania, a gente tem que entender o seguinte, olha, nesse meu projeto ou nesse projeto que eu faço parte, também abarca um culto, dois por ano, sei lá, dia das mães e fim de ano, né? Inusitando aqui. Ou qualquer outra data, sei lá. Ah, tá. Então, a gente vai reunir algumas pessoas, tal, vai lá uma equipe, uns 15, 20, é um espaço que cabe uns 40, e aí tem um auditório e a gente faz um culto de ação de graças alusivo ao dia das mães. A gente faz um culto de ação de graças alusivo ao dia dos professores numa escola, por exemplo. Então, no dia dos professores ou no final do ano, sei lá. Então, dentro do plano e do projeto que foi colocado nesse ambiente, abarca esse tipo de culto? Sim. Tá, mas e outra religião vai participar ou não? Depende, se for convidado, não tem problema nenhum. Então, é isso, gente. Não adianta querer colocar algo que não existe dentro do projeto lá dentro. Um exemplo, a Fundação Casa, a gente tem os cultos lá de quinta-feira. Tá, e se algum menino aceitar Jesus e quiser se batizar? Beleza, ele vai esperar o momento dele lá na frente. Quando ele estiver de volta ao convívio, né? Na sociedade, não estiver na medida sócio-educativa, aí ele vai procurar os pais, os responsáveis dele, vai falar, pai, mãe, o seu responsável, eu quero, eu aceitei Jesus, eu estou confessando agora a minha fé em Cristo e eu quero ser batizado. Aí é lógico, né? Se ele for daqui da nossa região, e aí, se ele for, aí pode ser até lá na própria nossa igreja ali. Mas, assim, lá dentro não tem isso, entendeu? Ah, vamos levar uma, sei lá, uma espécie de um tanque, de uma piscina ou coisa assim, não pode. Primeiro porque é menor, não faz parte do projeto e não tem como. Pelo menos no nosso projeto. Se os outros tiverem, eu desconheço. Tá certo? Então, não pode, tá? Não pode confundir as coisas. Isso daí acaba com o projeto se a gente tentar colocar o que não está lá. E também, ah, mas não está no projeto, a gente pode oferecer? Com certeza, pode oferecer, não tem problema nenhum. Aqui, deste modo, antes, na verdade, no segundo parágrafo, mas no final, quero ler na íntegra, olha, deste modo, qualquer agente público que não exerciza as suas atribuições, impedir a devida instalação do serviço de capelania em instituições de internação coletiva, coloca-se contra o direito garantido na Constituição. Então, vamos lá. Vou abrir aqui. Alguém chegou e, puxa vida, Luiz, o João lá confia em você, tal, tal, o filho dele está lá e é o seguinte, ele quer uma visita sua. O João quer uma visita sua, o filho dele lá, o Joaquim, é muito amigo lá, vocês sabem, né? Poxa, ele ria pra caramba com você, tem essa afinidade com você, tem como? Pô, não, porque eu não tenho carteirinha, puxa, não dá, porque eu não sei, ah, eu vou ver com, eu vou com o Marcelão lá, tal, tal, não. Não é assim, você pode ir, você pode ir. Por que, Luiz? Quando a família pede, é um direito assegurado. Aí é lógico, é numa visitação, você é treinado, você sabe se comportar, você sabe lavar a mão, você sabe que roupa você pode ir no hospital, você sabe que é um direito seu, você vai chegar lá e vai falar pra recepcionista, olha, o João, ele é pai do Joaquim e eles solicitaram uma visita religiosa aqui e eu tô aqui pra fazer isso daí. Ah, tá, cadê seu documento? Tudo bem, tá aí, Luiz de tal, 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 ah, tá bom. Beleza, olha, só que ele tá num procedimento, assim, assim, tal, 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 e você não pode entrar agora. Eu vou aguardar, será que demora? Ah, não sei, precisa ver, tá? Então, aí vamos supor que no pior das hipóteses, você já entrou, tudo bem. Vai lá, essa é a melhor hipótese, né, que é o natural, é você ir visitar. No pior das hipóteses, eu quero então falar com assistência social, porque, poxa, a gente sai de longe, a gente tem deslocamento, tal, 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 tal. Aí você pede pra falar com assistência social qualquer um de nós. Mas a visita religiosa, ela não pode ser vedada, ela não pode, não pode. É direito, ninguém pode impedir. Mas eu tenho que ter uma carteirinha, eu tava falando com um amigo meu agora, antes da aula aqui, ou eu tenho até a carteirinha, eu falei, pois é. Eu tenho, acho que umas duas aqui, que é de pastor, né, e a da Pemes de Cristo. Eu acho que eu já comentei, eu usei uma vez. Aí, ó, tá aqui. Porque o cara queria ver, eu acho, que ele olhou, olhou, ah, tá, tá. Ele nem leu nada, ele só olhou assim. Então, assim, não é menosprezando as pessoas, mas é um direito nosso, e aonde você vai aprender isso, vai entender isso? É aqui, nesse curso. Tá certo, gente? Então, tá aí, essa imagem depois, vou colocar. Tá? Agora, já entrando... Pastor? Pastor, acho que eu, não sei se o Joel compartilhou, que ele tá visitando lá um companheiro meu do trabalho, que tá em... Tá dormindo, né, faz sete meses. Pastor Joel. Ah, é conhecido o seu? Olha só, rapaz. Trabalha comigo, é. Trabalha comigo, bateu a cabeça, tava andando de bicicleta, bateu a cabeça, e tá sete meses dormindo já. Vai pra oito já. E aí, às vezes que a gente vai lá fazer a visita, orar por eles, pela família, sempre tranquilo, né? E tal, o pessoal lá do hospital entende. Só a parte de... né, que eles vão fazer um banho, alguma coisa, eles pedem pra gente sair de fora. Tá. Bem recebidos e tal. Porque, como é uma visita religiosa, né, por mais que eu conheça ele, mas o Joel que tá indo lá, tá indo em caráter de pastor, ora por ele, ora pela família e tal. Tem sido benção. Perfeito. Perfeito. Que coisa, hein, Luiz? Trabalha com você, o rapaz? Sim, trabalha comigo, um rapaz de 30 anos, tava andando de bicicleta, ele tava treinando junto com o pai, e bateu a cabeça, tava com equipamento de segurança e tudo, bateu a cabeça num caminhão estacionado na rua, ele tava com a cabeça baixa, não viu, e tá dormindo todo esse tempo, mas fisicamente tá bem, só falta acordar mesmo, tem atividade cerebral, se mexe, chora, dá risada, só não acorda. Meu Deus, situação, hein? Imagina os pais aí, os amigos, você, orar mais por ele aí. Situação, hein? O Joel me falou que tem um rapaz assim, mas eu não lembrava que era seu amigo, não. Enfim. Mas, bom, obrigado aí por compartilhar, e só orando mesmo, né, rapaz? Pelo propósito de Deus na vida, sim. Mas é, Luiz, voltando aí, a gente vê que o direito é assegurado, né? Não tem, não tem como a pessoa impedir, tá certo? Então, falamos aí, a respeito da, da questão, de nós entendermos, que realmente, há, né, há, de fato, essa condição, pra gente usar a Bíblia, aonde quer que a gente vá, e, é um direito nosso. Ok? Agora, já mudando aqui, o tópico, que é a questão do método, né, de interpretação. Por quê? A gente tem que entender, gente, que a forma da gente, não só entender, não só, é, buscar, né, um conhecimento bíblico e tudo mais, mas viver também, né, aquilo que a Bíblia diz. Puxa vida, por quê? Às vezes, há pessoas, que ela olha pra nossa vida, e a gente nem tá, nem de longe, pensando que tá sendo exemplo. Nunca mau exemplo, né, mas sendo exemplo. E aí, é onde a gente, poxa vida, na hora da, de passar, alguma tratativa bíblica, já que eu posso usar a Bíblia, né, levar um aconselhamento, ou usar algum versículo, ou uma conduta que venha a ferir, né, a conduta cristã, e, puxa, eu não conhecendo a Bíblia, eu nem sabia disso, sei lá, tô falando aqui inusitadamente, né, agora, o que a gente mais vê são interpretações errôneas. olha só o que que eu já vi uma menina falar. Quem conhece a passagem aí do Davi, as cinco pedrinhas lá diante do gigante? Acho que essa daí é fato, né, ela foi, o Davi foi lá, pegou as cinco pedrinhas, tal, e essa menina, a menina, a meninota, esse vídeo antigo, eu tava no seminário quando apresentaram esse vídeo, ela disse o seguinte, e as cinco pedrinhas era, é, com que aquela passagem lá, é, o menino nasceu, aí o seu nome será conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz e tal, e cada pedrinha tinha um nome, né, aonde tá isso, né, quem disse, então qual delas, das pedrinhas que derrubou, o Deus forte, pode ser, né, Deus forte, jogou a pedrinha, tão, são absurdos, porque, às vezes, a gente não sabe, mas na interlocução, camarada lá, ou a pessoa que tá sendo atendida, é, conhece, né, as escrituras, e aí você perdeu o crédito, já era, é melhor não falar do que falar e não saber, e mais, eu tenho uma prática minha, eu me lembro de uma passagem, na hora que eu tô falando, me lembro de uma passagem, mas eu não me lembro bem dessa passagem, eu não sei o que final tem, eu não lembro mais, eu nem abro minha boca, ou então, ah, eu lembrei disso e disso, mas o final nem lembro, já sou razoável, né, o final não lembro, mas e por que você falou, então, ah, porque eu lembrei aqui, mas o que vale é isso, tal, aí é um jogo de cintura, ou, sei lá, aí entra também Deus no negócio, né, o Espírito Santo não fez eu lembrar, ou não permitiu que eu lembrasse, então, eu, mas eu já, Deus já me conhece, eu, engasgar um pouco no começo assim, eu nem vou falar, então, é necessário tomar as palavras no sentido que indique o conjunto da frase, então, se a menina falou que lá, o Deus forte, são as cinco pedrinhas, não tem nenhuma conjuntura bíblica, nada, não tem nenhuma ligação uma coisa com a outra, ela, não sei, acho que ela ouviu alguém falar isso, ali conversando, sei lá, e aí ela, no microfone, diante de uma igreja, falou a respeito disso, né, e também a questão do contexto todo, né, ou seja, quando a gente lê, e eu estou aqui tentando lembrar uma passagem que eu vou trazer, olha, que essa é, olha, é fantástica, que eu não me lembrei na hora de montar essas apresentações, só lembrei de uma, que é também muito rápida a nossa aula, mas assim, é fantástico, porque a gente vê, as pessoas falam e tudo mais, não tem sentido nenhum, pelo contrário, é escabroso, tem o sentido do texto, e aquela passagem ali, muita gente usa, enaltecendo, quando na verdade é contra Deus, mas enfim, então aí, seguindo, lógico, a figura de linguagem, o tópico anterior, a gente tem que ver o contexto todo, né, dali, daquela passagem, para poder atribuir, poxa, Marcela, mas você falou de um, de um versículo só em provérbio, por isso que é bom provérbios, né, porque provérbios, você fala um provérbio e tira um ensinamento muito grande disso, e é lógico que tem que ver o autor, e é lógico que tem que ver o autor, tem que ver o tempo e tudo mais, mas provérbios é muito bom trabalhar esses conceitos e tal, salmo é bom também, né, mas aqui, como eu disse, a gente vai passar assim bem rápido, até porque a gente tem já um curso, já na igreja, montado, é que fala da interpretação, tá bem, então, continuando no método, no método, você precisa também verificar qual o pensamento central da altura, que ele se expôs, né, propôs a pensar, tomando por guia esse pensamento e descobrir o real sentido da fala dele, e se tratando do hebraico, é muito importante a gente saber que, quando a pessoa lá no hebraico, que ele escreveu, aquela palavra é aquilo, não tem vários sentidos, é aquilo, ah, porque, ah, não, é aquilo, escreveu, não tem dois sentidos, três sentidos, ah, então, no conjunto, no texto todo, quem escreveu é aquilo, porque o hebraico, e depois o grego também, já, o grego já é mais, assim, a palavra amor, por exemplo, tem várias, né, palavras, que no grego é amor, e cada palavra, dessa é um sentido de amor, que a ágape, estorguê, e outras duas lá, são quatro, então, mas no hebraico não, então, por isso que é legal a gente trabalhar bastante também a nossa percepção de Bíblia no Antigo Testamento, porque ali é aquilo e acabou, tá bem? então, o escritor, quando ele escreve, né, que nem, vou pegar aqui, a Geu lá, Deus é o, a Geu, o Amós, não me lembro, que Deus é o dono do olho e da prata, puxa vida, é, eu tô confundindo os dois homens aí, mas, enfim, essa passagem, Deus é dono, é, ele é, mas aí, o que que vem antes e o que que vem depois, por que que ele colocou isso e tal, e tal, então, a gente tem que analisar tudo isso, porque na hora de fazer uma reflexão para nós mesmos e para quem vai ouvir, puxa vida, tem que estar embasado, porque querendo ou não, há pessoas que vão analisar, olha aquilo lá que você me falou, olha aquele negócio dos dois lados, de dentro e de fora, poxa, eu tô tão mal por dentro, por isso é que eu tô caindo os pelos, não nasce, tal, tal, somatizou, como eu melhoro isso e tal, e aí a gente tem a solução, para a vida das pessoas, né, muito bem, e aí, a fim de explorar melhor os textos bíblicos, há perguntas, isso é método indutivo, né, quando a gente tá lendo a Bíblia, peraí, quem fala, quando e onde ele fala, e a quem ele fala, o autor, aquele texto, fazer pergunta, né, e aí, quem fala de acordo com as indicações dadas, tal, e o seu contexto imediato, aqui a gente vai em provérbios, muito fácil, pô, provérbios é provérbio para a vida, são bases do sábio, trazendo ideias para nós, para quem lê, né, e a Bíblia, é o livro aberto, aí, qualquer um vai lá e lê, né, e ele fala em nome de quem, né, ali, aquele texto, aquela pessoa, aquele camarada, né, ou ele usa intermediários, por exemplo, algumas escrituras aí, livros, até no Novo Testamento, é ditado, então, eu fiz uma pergunta uma vez, quem escreveu o livro ao romano, aos romanos, alguém disse lá, Paulo e tal, depois eu fui e mostrei que não foi Paulo que escreveu ali de novo, é o que o texto e seu contexto indicam para pessoas, pessoas em quem estão dirigindo a mensagem, lá, no texto, aí existe a contextualização para os nossos dias, e não adianta, não adianta, a contextualização é a aplicabilidade da palavra na nossa vida, na vida das pessoas, que são os nossos ouvintes, então, olha, lá, né, tá escrito assim, 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 tal, 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 trazendo para os nossos dias, a contextualização de hoje, tal, 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 e tudo mais, a bênção do Senhor vai sim nos seguir, né, ou então, olha, Jesus lá, no Antigo Testamento, tem que, no mundo tereis aflições, tal, mas Jesus também disse que nós teremos aflições, teríamos aflições, mas ele venceu o mundo, puxa vida, e para nós, pois é, se você se esperançar em Jesus Cristo, sua esperança hoje, aí usa a aplicação para nós, nos nossos dias, existe o contexto literário, como foi, todas essas perguntas devem ser feitas, mas também a aplicação para nós, porque o que adianta eu ler a Bíblia e ela dizer que a palavra de Deus se renova cada manhã, e para mim não serve, então a gente tem que estar nesse contexto da aplicação da Bíblia nos nossos dias, tá bem? Muito bem, e aqui aparece aí uma manga, e quem arrisca dizer o que é isso aqui? Aqui, desse lado, o que é isso que quer dizer? Oi? Uma manga. Uma manga. Pois é, lembra que eu falei que hebraico, a palavra é uma só, não tem manga, aqui, no caso português, eu escolhi manga, porque tem manga fruta, manga de camisa, manga de colete, não, colete não tem manga, manga de eixo, não é? Então, olha só, são a mesma palavra em várias, mas entenda bem, eu chupei a manga, você vai ver eu chupando uma manga, uma manga de eixo, para quem não conhece, é onde vai presa a roda, onde a roda do carro roda, não vai, está doido, Ah, e chupar a manga, alguém pode até chupar a manga aqui, Estou com a minha blusa, vou chupar a manga aqui, até pode chupar, mas quem vai comer de verdade mesmo, ou o que se vai comer de verdade, é uma manga fruta, e eu gosto de cortar a manga desse jeito, que ela está aí nesse dezembro, aí é bom para caramba, então é isso, a questão do contexto da coisa, estava eu andando e quebrou a manga de eixo do carro, vai pensar o que? Bom, eu não sei o que é isso, mas eu estava muito calor e arregacei ou dobrei as mangas da minha camisa, então o contexto é que vai dizer, mas no hebraico ele não se repete, aquilo e acabou, então cada palavra é certa, então é muito mais certo ainda da gente analisar o texto no hebraico, o texto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, existe um contexto também daquilo que o autor quer, independente do sentido, não do sentido, que o sentido faz sim a gente entender, mas independente, por exemplo, eu citei aqui a palavra amor, que tem três palavras para a mesma fala, de amor, mas no jeito que está o contexto todo, eu sei que o amor de Deus, o amor de irmãos, o amor com um animal, um pet, um animalzinho de estimação, são amor, tudo é amor para nós, mas no grego, são palavras diferentes, verbalizadas diferentes, e quem está lá ouvindo, lógico, no antigo, no grego antigo, se chama coenê, o grego do Novo Testamento, então lá a gente puxa a vida, não, realmente, se está nesse contexto todo, a gente puxa a vida, realmente, esse amor aí, é o amor de irmão, amor de Deus para nós, ágape, amor ágape, amor sacrificial, está certo? E aí a questão, né, de colocar a manga, porque, puxa vida, tem pelo menos três sentidos aí de manga, que é a mesma palavra, e dentro de uma frase, a gente vai entender que tipo de manga que é, mesmo não tendo a imagem, se eu falar, aqui no condomínio que eu moro, tem dois pés de manga, são uma delícia, aí a gente já sabe, não precisa falar de fruta manga, porque está no contexto, está certo? Da frase, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, para a hora de analisar um texto, que é o que a gente vai ver em um estudo de caso, e eu estou pedindo a Deus para eu lembrar da outra passagem também, que é fantástica, tá? E aqui o estudo de caso. Quem conhece a palavra Ebenezer? Levanta o dedinho. Acho que a gente que frequenta igreja, no mínimo, e ainda, os mais antigos, ou seja, tem um congresso, em algumas igrejas, que coloca Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e aí o camarada que vai pregar, ele é Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, só que, puxa vida, é um ledo engano, é um ledo engano, Ebenezer, se a gente for, eu não vou trazer aqui, mas a raiz da palavra, o que quer dizer de verdade, e o contexto da passagem vai nos mostrar que não tem nada a ver, Ebenezer não é, até aqui nos ajudou o Senhor, desculpa, não é isso. Essa passagem fala ali de um lugar, de um local, de uma região geográfica, aonde foi colocada uma pedra, e o nome dessa pedra é pedra de ajuda, alguém lembra dessa passagem? Está lá em 1 Samuel, foi serenho, foi serenho, e ali, gente, está dizendo o seguinte, e colocou tal, 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 Ebenezer, ou seja, pedra de ajuda, essa é a palavra, Ebenezer não quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor, na fala do camarada que escreveu lá, tal, ele disse, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e aqui é um lugar, se fosse eu, né, romantizando, e aqui é o lugar onde nós vamos solidificar essa pedra e tal, e essa pedra é a pedra de ajuda que o Senhor nos deu, nos trouxe, tal, e aqui é uma região, é uma área geográfica, tá bem? Então, no contexto, a gente vai ver que pregador, gente, poxa, eu estou na igreja há algum tempo, pregador falando e tal, puxa vida, mas só porque eu sei agora, eu não vou mais gostar da pessoa, não é isso, o nosso conhecimento serve para nós, e para nós expandirmos ainda mais o nosso conhecimento, e ensinar as pessoas, ombrear com as pessoas, e compartilhar o conhecimento, não é porque eu sei de uma ou outra coisa e tal, que agora, é a mesma coisa a palavra aleluias, não me dói no meu ouvido, não me dói, a palavra aleluias é o absurdo, desculpa, porque é o seguinte, alelu, iá, iá, iavé, alelu, louvemos, a quem? A iá, a iavé, louvemos a iavé, ou seja, já é uma palavra no plural, aí alguém coloca o iás, as, no final, aleluias, ou seja, vários aleluias, não existe, né, aleluia, é a mesma coisa você querer colocar uma palavra em inglês, um termo em inglês, de uma outra forma, então vamos falar do hebraico, alelu, que lu, o u aí, é nós, né, então, alelu, louvemos ao senhor, a iavé, a iá, aí coloca esse s, poxa, então são, se for para colocar igual hambúrgueres, né, colocar no plural, então são vários iavés, mais ou menos isso, por isso que dá, até assim, né, puxa vida, assunto, mas não é, aleluia, aleluia, iá é um só, não tem compor no plural, não tem compor no plural, e o alelu, já é o plural, que é, louvemos, então, você vê, são coisas que a gente sabe, conhece, estou passando aí, quem não sabia, né, mas, puxa vida, quando alguém fala, e a gente vê, até, desculpa, onde a gente frequenta, normal, deixa ele, eu nem vou lá no final falar nada, não, porque, né, isso não compete a mim, mas, é, é, tipo de coisa aí, tá bem, gente? Vamos passar, questão da interpretação, o método, a metodologia, então, a gente vai aplicar, ou seja, ver qual é o sentido de verdade, aquilo que ele falou, a questão, né, de tempo, de modos, de contexto, do que vem ali, abarcado, junto, né, aquela quantidade de palavras que vem, a gente analisa, olha de novo, texto salta, a gente vai, 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 e a ponto de chegar aí, em 1 Samuel, no capítulo 7, e ver, e tem pessoas que até, então, não se aperceberam, no real, significado da palavra aí, que é, como eu disse, até em congressos, né, a gente às vezes vê, Ebenezer, aí tem lá os dois pontos, até aqui nos ajudou o Senhor, e o camarada vai em cima, e traz uma palavra edificante, dizendo que, Ebenezer é, até aqui nos ajudou o Senhor, e agora a questão da nossa confissão de fé, então, no decorrer dos tempos, a gente caminhando, vê e tal, bíblia, caminhada na igreja, com Cristo e tudo mais, a gente vê que Deus tem operado, né, a gente vê que Deus tem agido, tal, e é onde a gente também, vai sendo instrumento dessa bênção para as pessoas, como eu disse, é inegociável, nós temos a solução para o mundo, nós temos a comunhão com Deus, cada vez mais, e temos a solução para o mundo dizer o seguinte, olha, se você realmente voltar o seu coração, sua mente, para Deus, a sua vida vai ser melhorada, por quê? Nós temos que reconhecer o nosso pecado, tá, mas eu vou falar que o camarada é pecador, que a pessoa lá, não, não é assim, mas nós sabemos disso, nós entendemos que, poxa, eu para, para ser melhorado, eu tenho que ver, aquilo que Deus tem para mim, entender o que Deus tem para mim, para eu passar para as pessoas, mas de que forma? Através da interpretação certa, através da minha abordagem, né, o conhecimento de lei, o conhecimento de Bíblia, e agora eu estou professando, eu estou confessando, aquilo que eu passo para as pessoas, né, então, se eu estou num ambiente ali, onde que o meu testemunho é ruim, eu não dou bom exemplo, e tudo mais, esquece, não adianta conhecer as outras duas áreas que nós trabalhamos, e aqui, na hora de, da confessar, da minha confissão de fé, eu também viver no pecado, então, uma abordagem, eu tenho, o conhecimento Bíblico eu tenho, de falar, mas e aplicar essa Bíblia, essas passagens, o conteúdo Bíblico na minha vida, sendo que eu não estou sendo melhorado também, o ideal é que a gente seja muito temperado, e comedido, e balanceado, a ponto de a gente nem falar nada, e as pessoas já veem Deus na nossa vida, é impossível isso? Claro que não, acontece, então, por isso é que a gente já deve, desde cedo, entender que, aonde nós estivermos, nós somos embaixadores de Cristo, e o pecado já não pode mais me pegar, sou pecador, mas a minha conduta, a minha forma de falar, o meu modo de pensar, atribuir a Deus, as questões e tudo mais, isso está fazendo com que, a minha fé seja melhorada, as pessoas começam a confiar em mim, eu falo a mim, em nós, em cada um daqueles que está exercendo, a função, mas procurando sim, olha, é o seguinte, existe um caminho bom, existe uma forma de você sair dessa, seu interior vai ser melhorado, está certo? Então, a pessoa começa a reconhecer, e nessa confissão, a gente vê que, muitas e tantas e demais, mesmo os textos sagrados, ele traz confrontações, para quem tem contato com ele, ou seja, se a gente vê ali, os dez mandamentos, e tudo mais, puxa vida, não é só isso, é a Bíblia toda, analisando e vendo, a pessoa olhando e, puxa, isso aqui está me confrontando, nossa, eu devo, olha, os filhos, devem obedecer aos pais, mas a sociedade está tão corrompida, que isso já não existe mais, pois é, e os pais não estão cuidando tanto dos filhos, é uma confrontação, os meios de comunicação, aquilo que a gente está inserido, infelizmente, está trazendo algumas tendências, que querem provar o contrário da Bíblia, aí alguém pode até dizer, é, mas a ciência tem coisa que, puxa vida, comprova os fatos da Bíblia, a ciência tem comprovado isso, e daí, a Bíblia é a Bíblia, se existe a Bíblia, a ciência vem depois, porque é X zero, a palavra Deus é antes de todas as coisas, agora, procuram ver, e tentar explicar a Bíblia, através de experimentos, e tudo mais, mas a Bíblia continua sendo a Bíblia, só que, por vezes, essas confrontações, faz com que a gente, né, vê nas pessoas, eu não vou elencar nenhum de nós aqui, que está vendo essa aula, mas, é, trazem, né, confrontações para as pessoas, que, ah, para viver assim não dá não, isso aí, eu prefiro eu aproveitar a minha vida do jeito que eu sou, e aí é onde vem, né, a questão dos dias populares, as canções, os slogans, e tal, que contradizem aquilo que a gente está, ou seja, existe a condição de pecado, mas, uma vez eu digo, é inegociável a, a verdade contida nos escritos sagrados, é inegociável, não tem, não dá para rasgar a Bíblia, ou uma folha, ou duas que eu não concordo, e jogar fora, e vivenciar, se tem mil páginas, jogar duas fora, e ficar com as nove, 691, com a Bíblia toda, ela é inegociável, essa verdade, e essa verdade, eu e você, a gente tem que viver, e tem que passar para as pessoas, entendendo, que no nosso país, há liberdade, a gente tem que entender ali, o que está dizendo, e ter certeza da nossa fé em Deus, através da salvação de Jesus Cristo, a gente poder, ombreados, ir para cima, e andar na contramão, está certo, e aqui, vai uma lição, para quem quiser, não é obrigado, está bom? Você já conheceu alguns passos aí, para colocar, então seleciona aí, eu coloquei livro de Marcos, e faz, pega lá um texto qualquer, se quiser, pode pedir, a gente faz junto, eu te passo, e faz ali, um estudo mais aprofundado, poxa, eu sou obrigado a fazer isso? Não, vai de você, é o que é obrigado, é entrar na plataforma ali, se tiver algum exercício, fazer e tal, quem não assistiu, vai estar assistindo agora, porque entrou na plataforma, pegou o link, e vai assistir, aí você toma nota, faz um estudo, não só ali, mas, eu coloquei livro de Marcos, mas pode escolher qualquer outro livro, não tem problema nenhum, está bem gente? E eu vejo que, é uma grande bênção, para nós, podermos ter esse contato, com a Bíblia Sagrada, e poder assim, levar, uma palavra de fé, vida e esperança, para as pessoas, que tem, tem né, seus ouvidos abertos, aí, para, ouvir, aquilo que Deus tem para eles, e eu e você, aí,